de urgência em votação e discussão única, projeto de lei 2091-2020, de autoridade do deputado Rosenberg e Reis, que institui o sistema logístico solidário e dá outras providências, enquanto perdurar o reconhecimento de emergência na saúde pública decretada pelo governador em razão da pandemia do coronavírus COVID-19. Pareceres da Comissão de Constitucionalidade com emendas. Saúde favorável com as emendas da CCJ. Economia dos comércios favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores do deputado Rodrigo Bacelar, Marina Rocha, Renan Feirinha e Márcio Pacheco. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça de Saúde, Economia dos Comércios e Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Márcio Pacheco.